O regresso ou a partida para férias vai ser complicado para quem tem de viajar entre os dois lados do Canal da Mancha e escolheu o comboio. Os comboios Eurostar, que fazem a ligação entre a Europa continental e o Reino Unido, vão ter dois períodos de greve, logo em dois fins de semana muito movimentados, de 12 a 15 e de 27 a 29 de agosto. A greve foi convocada pelo sindicato britânico RMT em protesto contra as condições de trabalho e contra o facto da administração não estar alegadamente a respeitar um acordo assinado em 2008. A greve vai afetar cerca de 80 empregados. O sindicato garante que o impacto vai ser limitado.